19h27 aqui na Guardiã da Notícia, coloca a foto número 9, deputado federal Fernando Marangoni junto com o Luiz Zacarias, emitiram uma nota hoje pela manhã, dizendo que o Zacarias não irá desistir. Essa nota foi pra Gabi ou foi pro mundo inteiro? Foi pro mundo inteiro. O que que aconteceu, Brás? O Zacarias participou da inauguração, reinauguração do Cine Lira, no sábado, lá em Paraná-Piacaba, ao lado do prefeito Paulo Serra. Quando a imprensa viu essa cena, todo mundo se mobilizou, ué, será que desistiu? Por quê? Pela legislação eleitoral, pré-candidatos não podem participar de inaugurações. Olha. E aí, começou o burburinho, será que foi proposital? Será que não sabia? Será? Enfim, anyway. Aliás, a gente quer falar com o Fernando Marangoni, vamos tentar contato com ele daqui a pouquinho? Super acessível o Fernando Marangoni, né? E aí, o que aconteceu? O Zacarias emitiu essa nota pelo PL, hoje pela manhã, e disseram então que ele continua candidato e qualquer eventual saída dele da disputa, quem tem que contestar é a justiça e não, né? Mas o que que ele foi fazer, Gabi, lá no local onde ele não poderia estar? Pois é, né? Essa é uma pergunta de milhões. Criar um vactóide, mostrar que tá na campanha, sinalizar? É, não sei. A gente já tinha dito que ele talvez desistiria, né? Já foi dito algumas vezes, exatamente. Então, talvez, será que foi proposital também a saída dele? Então, nós vamos procurá-lo também, né? Vai ser que ele não poderia dizer, com aquela voz diferenciada, se efetivamente ele está fazendo isso pra poder aparecer, ou é pra dizer que, olha, estou aí à disposição, estou no baile. Mas é curioso, realmente, né? A pergunta é realmente do milhão, até porque na eleição da cidade vale mais que um milhão esse processo aí, né? Exatamente. Bom, o Zacarias é o atual vice-prefeito de Santo André, está pré-candidato, não teve a homologação ainda do PL, né? Não foi feita a convenção partidária. A gente tem que, até o dia 5, Brássio, nosso coração vai palpitar. Vamos ainda especular muita coisa. Ele não pode ser vice de novo, Gabi? Pode. A lei permite? A lei permite. Por que não? Pois é. Mas aí, ele não está fazendo as... já que está cogitando possibilidades, assim, bem remotas, né? Ele pode, de repente, buscar essa alternativa, essa solução aí, se é que quem comanda o processo político todo lá na cidade vai permitir isso, né? O homem vai querer aposentá-lo de vez, que eu acho que é o caso, né? Pois é, Brássio, olha... Sai para vereador? Aí vai começar com o Eloy Pietá, falava lá em Guarulhos. Então, querendo me... como é que é o termo que ele utilizou? Tipo assim, subir de nível. Aí eu era prefeito, quero que eu seja vereador. Então, assim, é muito irônico, né? De repente, eu quero fazer isso também com o Zacarias. Então, se ele aceita, né? Promover. Quero me promover para vereador. Promover para vereador. O ex-prefeito. O ex-prefeito.